Pessoal, é o seguinte, a nossa cancela de hoje, eu vou fazer pra um caso que aconteceu em Goiânia, tá? Vocês se preparem, vocês se preparem, porque se tem uma coisa, se tem uma história que eu não admito e nunca admiti, e talvez vocês tenham visto e acompanhado, quando foi a questão que aconteceu com a capivara filó, né? Se tem uma coisa que eu não admito, é quando maltrata os animais. Olha, mexeu com bicho, mexeu comigo, mexeu com cachorro, gato, galinha, seja lá o que for, você tá vindo como se você estivesse indo pra cima de mim, é como se você estivesse me chamando justamente pra ir pra guerra, pra ir pro pau, literalmente, porque eu não admito, eu não admito que mexa com animais. E principalmente quando a gente tem um monstro infiltrado dentro de um pet shop. E agora eu vou contar essa história pra vocês. E olha só o que essa monstra, essa monstra fez. Prestem bem atenção, mas prestem atenção mesmo, porque eu quero ver esse reflexo todinho, que nem nós fizemos com a capivara filó. Eu quero ver todo esse reflexo e eu quero ver toda essa história que vocês ajudaram também quando a gente começou com o movimento da capivara. Mas só que essa mulher agora, ela tem que ser presa, porque não dá realmente pra gente ficar olhando esse tipo de coisa e nada acontecer. Principalmente quando mexe com o animal. Vamos lá? Vamos lá. Dona Pé de Justiça por Morte de Cadela agredida em Pet Shop de Goiânia sofreu muito. Um vídeo gravado por câmeras de segurança de um Pet Shop de Goiânia em Goiás causou revolta nas redes sociais. E na imagem aparece a Cadela Luma, um machista de dois anos que morreu após levar socos e ser enforcada por uma funcionária, a dona da cachorrinha. Josinelma Dantas, de 41 anos, denunciou o caso à polícia e pede justiça. O vídeo mostra quando uma funcionária, identificada como Laurice, prestem atenção, Damasceno, secava a cachorra depois de um banho. E nas imagens é possível ver quando ela agride Luma, a joga na mesa com força, dá socos e até enforca. Muito assustada, a Cadela tenta fugir. Mas, como estava amarrada, não conseguiu escarpar das agressões. Horas depois, ela não resistiu aos ferimentos e morreu. Prestem atenção. O caso aconteceu no último dia 17, e Josinelma contou em entrevista à TV Anguera, reproduzida pelo site G1, que deixou uma para banho e a tosa no pet algum tempo depois. Recebeu uma ligação do estabelecimento para que ela comparecesse ao local, pois o animal tinha sofrido um acidente. Chegando lá, viu que a cachorra não tinha nenhuma fratura exposta, mas não conseguia se mexer. Quando eu cheguei na clínica, a Luma não conseguia se mexer. Estava com espasmos e não conseguia mexer os olhinhos e nem latir. Totalmente imobilizada, eu abracei ela e pedi perdão por ter levado ela lá, disse a dona. Luma seguiu sendo cuidada por um veterinário do local, mas na noite do dia 20 faleceu, infelizmente. Quando me ligaram para falar sobre as imagens, me contaram que Luma não tinha caído, mas sim sido agredida por uma funcionária e que eles não tinham visto nada. Falaram que ela não latiu na sala. Tinha outra funcionária e eu cheguei a perguntar para ela. Você não viu? Você estava lá? Lamentou a dona. A Polícia Civil investiga a morte da cachorra conforme a delegada Simeli Lemes, chefe do Grupo de Proteção Animal. A proprietária de uma testemunha já prestaram depoimento. A investigadora também solicitou uma perícia de necrópsia para constatar as causas da morte de Luma e análise das imagens das câmeras de segurança. Prestem atenção. Revoltada, Josineuma pede justiça. Que ela não tenha morrido em vão. Em nenhum outro animalzinho passe pelo que a Luma passou. Em nenhuma outra família passe pelo que a gente está passando. Ela sofreu muito. Só isso que eu quero. Falou a dona da cachorra, que é a Josineuma. Gente, eu só vou dizer uma coisa para vocês. A única coisa que me tira do sério, a única coisa que realmente me faz, às vezes, olha, que eu trabalho nesse meio de celebridades há anos, há anos, mas a única coisa realmente que me emociona, que me tira do sério e que me faz realmente as lágrimas, é quando mexe com o animal. Eu não suporto quando fazem esse tipo de coisinha. Eu tenho uma shih tzu também. Eu tenho uma shih tzu de três aninhos. Olha só. Essa aqui era a cachorra, era a companheira. Aí vem esse monstro, que na minha opinião, uma mulher igual a essa deve ser presa. Presa! Chega! Porque eu acho que já basta. Já não é a primeira vez que a gente olha e que a gente observa esse tipo de comportamento, principalmente dos pet shops, de ter funcionários como esses monstros aqui. E eu vou deixar uma coisa muito clara para vocês, que é para vocês correrem, mas fazerem bastante barulho na internet, mas bastante, por causa que a Josi... Não é a Josi Neuma. A Josi Neuma é a dona da cachorra. O Josi Neuma... O caso aconteceu, o Josi Neuma contou em entrevista à TV em Anguera, reproduzida. O vídeo mostra quando uma funcionária é identificada como Laurice Damasceno. Essa Laurice Damasceno, eu só quero dizer uma coisa para vocês, essa mulher precisa ser presa. Essa mulher precisa ser investigada. Essa mulher deve ser uma bandida infiltrada dentro de um pet shop, sabe? E eu quero acreditar que não. Porque se isso também não for, depois eu venho aqui e me retrato. E falo, peço desculpa, enfim, mas o que ela fez com a cachorra, o que ela fez com esse animalzinho inocente, principalmente uma shih tzu, eles não latem, pessoal. Vocês sabiam? Vocês sabiam que o shih tzu é uma raça que você pode brigar, você pode fazer o que for, eles não latem. E tem outra coisa, o bichinho só nasceu para amar e ser amado. Não existe outro critério na vida de um cachorrinho a não ser esse. Agora, fazer isso com o bichinho, fazer isso simplesmente com a cachorrinha que saiu feliz da vida, levada, inclusive, pela sua própria dona, na intenção, sim, toda feliz da vida, porque ia tomar seu banho e continuar, inclusive, com a sua própria dona. Mas olha o que aconteceu com a cachorrinha. Olha, foi morta, foi morta, inclusive, nós temos fotos aí. Vocês querem ver o que aconteceu? Cadê as fotos? Eu não, eu mostrei as fotos aqui, Marcinha. Eu mostrei as fotos da cachorra. Aqui, ó. A cachorrinha. Sabe? É uma shih tzu. O que é isso, gente? Aonde nós vamos parar? Sabe, olha isso, a cachorra foi morta. A cachorra foi espancada. Ela foi espancada até a morte. Ela foi espancada até o último sopro de vida. Você pode ver que até a própria dona, quando chega no pet shop e pega ela, a cachorra só tinha espasmos. Ou seja, ela apanhou até a morte. Na mão dessa cachorra. Nem cachorra, porque a gente não pode chamar disso. Na mão dessa monstra. Sabe, quem tinha que se responsabilizar e ter um pouco mais de consciência também são os pet shops. Laurice Damasceno é o nome dessa criminosa. Dessa assassina. Laurice Damasceno é o nome dela. Eu acho que teria que pegar essa mulher e investigar essa mulher. Tem que investigar essa mulher. Porque não é normal uma mulher dessa simplesmente entrar e espancar um bichinho inofensivo. Principalmente dessa raça Shih Tzu. Eu tenho uma de três anos, a Olga. A Olga, se vocês soubessem o que é o amor de um bichinho que só nasceu para amar e ser amado, eles não pedem absolutamente mais nada em troca a não ser o amor e te entregar aquilo que eles querem, que é o amor e te entregar aquilo. Vocês sabem que vocês podem chegar da forma que for na casa de vocês e quem tem bichinho sabe do que eu estou falando. Eles são os primeiros a balançarem o rabo. Eles são os primeiros a te abraçarem. Seja lá o problema que você esteja passando. Você pode, às vezes, falar mais alto com um bichinho e depois de três minutos chegar para ele e falar assim, vem aqui. Ele vai feliz da vida como se nada estivesse acontecendo. Sabe? A única coisa, vocês viram também, quem acompanhou viu eu chorando por causa da capivara. é uma coisa que me tira do sério. Isso realmente me leva às lágrimas e eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de me sentir, de ficar emotivo por causa de bichinho. Não tenho. Se tem uma coisa que me leva às lágrimas, se tem uma coisa que me faz chorar de verdade, é quando mexe com um animal. Eu... Acaba comigo. Vocês não têm ideia como eu fico. Quando eu vi isso, quando eu comecei a ver essas histórias ontem, vocês não têm ideia o quanto eu chorei porque existe vídeo dessa história. A gente não pode passar aqui para vocês porque realmente o YouTube entende que o vídeo não é nosso, que não é um conteúdo nosso e pode derrubar a nossa live. Mas vocês não têm ideia o que eu vi. Vocês acham justo isso? Vocês tinham que ir, sabe para onde? Para a porta desse pet shop e pedir realmente a prisão dessa mulher. E pedir para que ela permaneça presa. porque é injusto, é um bichinho, é um ser completamente inocente. Eu não admito isso. Eu não admito. Aonde já se viu fazer uma história como essa, fazer isso com um bichinho. Continua aqui, olha. E aí o caso aconteceu no último dia 17. Josineuma, que é a mãezinha da cadelinha que infelizmente morreu, em entrevista à TV Anhanguera, reproduzida pelo site G1, que deixou Luma para banho e tosa no pet shop, algum tempo depois, recebeu uma ligação do estabelecimento para que ela comparecesse ao local, pois o animal tinha sofrido um acidente. Chegando lá, viu que a cachorra não tinha nenhuma fratura exposta, mas não conseguia se mexer. Quando eu, abre aspas, quando eu cheguei na clínica, a Luma não conseguia se mexer. Estava com espasmos, não conseguia mexer os olhos e nem latir. E ainda mais um shih tzu, gente. Eles são tão doces, eles são tão amáveis, eles são tão queridos, eles são tão amorosos. Totalmente imobilizada, eu abracei ela, pedi perdão por ter levado ela lá, disse a dona. Luma seguiu sendo cuidada por um veterinário do local, mas na noite do dia 20, ela faleceu. Querendo saber o que tinha acontecido com o animal, a dona procurou a polícia civil e registrou um boletim de ocorrência. A corporação, por sua vez, solicitou imagens de câmera de segurança e só a dona foi entender o que tinha acontecido com Luma. Quando me ligaram para falar sobre as imagens, me contaram que Luma não tinha caído, mas sim sido agredida por uma funcionária, funcionária não, por um monstro, e que eles não tinham visto nada. Falaram que ela não latiu na sala, tinha outra funcionária. Eu cheguei a perguntar para ela, você não viu? Você estava lá? Lamentou a dona. A polícia civil investiga a morte da cachorrinha, conforme a delegada Cimele Lemes, chefe do grupo de proteção ao animal, a proprietária de uma testemunha já prestaram depoimento. A investigadora também solicitou uma perícia de necrópsia para constatar as causas da morte de Luma e análise das imagens de câmeras de segurança. Bora lá, continuando. Revoltada, Josinelma pediu justiça, que ela não tenha morrido em vão, que nenhum outro animalzinho passe pelo que a Luma passou e nenhuma outra família passe pelo que a gente está passando. Ela sofreu muito, só isso que eu quero, falou a dona emocionada. Porque quando você tem um bichinho, tem muita gente que relativiza e acha que é só um bicho. Não, não é só um bicho. É um ser da sua família. Você pode acreditar nisso. É a coisa mais incrível que existe na face da Terra é quando você tem um bichinho. O que diz o Pet Shop? Além de Laurice, que apareceu nas imagens agredindo uma, estava na mesma sala Tatiana Fragosi, que cuidava de outro animal. Ao G1, a Anne Pets informou que as duas eram funcionárias terceirizadas que prestavam serviços e foram afastadas. Abre aspas, por descumprimento das diretrizes do estabelecimento. Que descumprimento das diretrizes? Elas mataram um bicho. Elas mataram a cachorra. Vocês deveriam ter levado elas direto para a delegacia. Não era abrir simplesmente aspas por descumprimento geral da nação. Se fosse um filho seu, se fosse uma mãe sua, sabe, levando na cara realmente como essa cachorrinha levou. Qual seja o zelo e respeito pela saúde e integridade física do animal? A empresa disse que Laurice prestava serviços na unidade há dois meses e Tatiane há quatro. Segundo a nota, o Pet Shop não havia recebido nenhuma reclamação da conduta de ambas até a morte de Luma. O Pet Shop destacou que só tomou conhecimento do que tinha acontecido ao ver as imagens e ressaltou que Laurice não justificou as agressões após o ocorrido e não compareceu mais ao local. Por fim, a empresa lamentou a morte da cachorrinha e disse que está tomando todas as providências legais e continuará a colaborar com todas as formas possíveis ao seu alcance para que a responsável seja punida. Laurice e Tatiana não foram encontrados para comentar o caso até a publicação desta reportagem. O caso gerou revolta nas redes sociais, muitos internautas lamentam o caso e se revoltaram com as agressões sofridas por Luma. Veja algumas das postagens que foram colocadas. Agora, vocês acham realmente que isso é justo? Você acha? E volto a falar para você que está chegando e que não está entendendo o que está acontecendo. Eu me emociono. A única coisa que me leva às lágrimas realmente é que eu me emociono. Infelizmente, porque com gente não. Tem gente que eu não me emociono. Tem gente que, olha, o ser humano, vocês sabem como que é. Mas quando se trata de animal, realmente é uma coisa que mexe comigo. Aí mexe fundo. Aí vai realmente no fundo da minha alma. Vocês sabiam que eu, tanto eu quanto o meu irmão, nós tínhamos três meses. Três meses. Chegou uma poodle na nossa casa, chamada Karina. Inclusive, a Karina não é. A Karina que trabalha aqui. chegou uma poodle chamada Karina. A Karina, essa poodle, que era lindíssima, ela criou meu irmão e eu. Ela viveu conosco até os meus 14 anos. Depois, e assim, nós fomos acostumados com o animal. Nós fomos acostumados com o bicho. Infelizmente, quem não foi, não sabe do que eu estou dizendo. esses babacas que falam assim, ah, eu não gosto de cachorro, ah, eu não gosto de bicho, eu tenho vontade de costurar a boca. Eu tenho vontade de colocar um silver tape na boca dessa gente para que nunca mais fale. Porque você não gostar de um ser que só nasceu para amar e ser amado, como eu estou dizendo aqui, é porque realmente você não está preparado para o mundo. Porque um bichinho que não abre a boca para nada, não fala de você, não fala pelas suas costas, não faz nada contra você. Nada. A única coisa que faz é quando te vê, só falta abrir um sorriso. E aí vem um monstro desse, vem um monstro desse chamado Laurice Damasceno, para acabar realmente com a vida dessa cachorrinha aqui. Da Luma, que saiu feliz da vida, a sua dona foi deixar ela para tomar banho e foi pegar a cachorra morta. Olha que lindo isso. isso me emociona, isso realmente me tira do sério. Essas aqui são as imagens da fofa da Laurice Damasceno, que era a mulher que estava dando banho na cachorra. Era ela ali, olha que lindo. Ela agredindo a cachorra. E tem um vídeo, viu pessoal? Procurem o vídeo na internet para vocês verem. Agora cadê a tal da Luisa Fel? Cadê? Cadê essa mulher? Cadê? Bom, é melhor mesmo que ela não apareça, porque ela vai querer sambar em cima disso. É bom que ela fique bem longe. Bem longe dessa história. O que as pessoas precisavam fazer realmente é ir para a porta desse pet shop, começar a fazer barulho, bater panela, sabe? E fazer tudo acontecer. Porque chega de história como essa, a gente vê muitas histórias como essa, mas muitas, aonde você simplesmente leva o seu cachorrinho para tomar um banho, aí depois ligam para você e falam sabe o quê? Ah, ela teve uma parada cardíaca. Ai, eu não sei o que aconteceu, revirou o bucho. É isso que eles falam. Mentira, eles são maltratados. Mentira, muitos matam. Mentira, muitos morrem e morrem sabe como? Porque eles pegam o enforco, eles deixam o bichinho ali, porque para não fugir da bancada, eles amarram ali com a coleira, que está certo, precisa amarrar, mas não fica ninguém olhando. E aí, às vezes, o bichinho se desequilibra, cai de cima da bancada, morre enforcado. Vocês sabiam disso, não? Vocês sabiam disso? Então, se tem realmente uma coisa que só isso, só isso realmente, tem, porque eu, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu volto a dizer para você que está chegando agora, para você que está chegando agora, eu vou dizer uma coisa, tem muita coisa, mas muitas coisas que não me emocionam, que não me emocionam, que não me faz cair uma lágrima, principalmente quando envolve ser humano. Principalmente quando envolve ser humano. E principalmente quando envolve algum ser, porque daí a gente tira o humano, só deixa ser. Para mim, não vale a pena. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, quando envolve animal, aí para mim pega, aí para mim bate, e bate feio mesmo. Porque daí eu choro, aí eu fico realmente acabado, porque eu não admito esse tipo de coisa. Porque eu fico, eu me coloco, às vezes, no próprio lugar, do próprio animalzinho. Porque, se você imagina você cheio de amor, achando que você vai ser bem tratado, achando que você está ali e simplesmente a sua dona te deixou ali para que você realmente possa tomar seu banho, fazer suas coisas, ficar limpinha. E, de repente, quando você menos espera, a sua vida é ceifada por causa desses monstros que trabalham em pet shop. Agora, o povo de Goiânia devia realmente ir para a porta desse pet shop e começar a fazer barulho. Às vezes, o dono do pet shop não tem culpa, mas deveria saber empregar, deveria, porque sabe o que é isso? mão de obra barata. Simplesmente chega e fala assim, vamos pagar pouco, vamos pagar pouco. O que pagar pouco? É o teu negócio, bicho. É o teu negócio. Faça o teu negócio valer a pena. Faça o teu negócio valer a pena. Sabe? E não simplesmente você simplesmente falar, vamos pagar pouco, porque daí a gente tem um pouco mais de lucro. Não, pague caro, mas entregue o melhor. E faça realmente o seu negócio valer a pena. e não simplesmente você pegar e contratar criminoso, porque isso pra mim não passa de bandido. Bandido! E se investigar ainda, puxar capivara, é capaz que encontre coisa. Sabe? É isso que faz. Quando eu lá, em 2003, em 2003, estourei o centro de zoonose de Osasco, que estavam matando o cachorro com facada. Facada. Sabe por quê? Porque a prefeitura não tinha dinheiro pra comprar o cloreto de potássio pra poder fazer eutanásia nos cachorros. Tá? Aí sabe o que eles contrataram? Bandido! Bandido mesmo! Eu estou falando bandido, pessoal! Eles contrataram um cadeieiro, ex-cadeieiro, assassino. Eles contrataram pra trabalhar no centro de zoonose de Osasco, em 2003. Aí sabe o que aconteceu? O cara pegava uma faca desse tamanho e furava os cachorros. era assim que eles estavam matando os cachorros. Tá? Vocês não têm ideia do que eu passei. Vocês não têm ideia do que eu passei nessa época. Mas, enfim...